Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou animadíssima para o vídeo de hoje. Eu resolvi trazer marcas, produtos, que eu tenho certeza que pelo menos um desses você nunca ouviu falar. Marcas que eu acho que são pouquíssimos conhecidas, marcas que eu não vejo muito. Tanto as influenciadoras que eu sigo, como o pessoal no Instagram também, não vejo quase ninguém falar dessas marcas. Muitos produtos são muito legais e aí eu quero mostrar para vocês, vamos fazer uma maquiagem bem maravilhosa. Eu sei que o acesso a muitos produtos e muitas marcas geralmente é meio limitado para certos lugares e aí você acaba tendo que comprar na internet. Eu quero que vocês vão comentando aqui, debatendo junto comigo, se a marca que eu mostrar você conhece, se vende na sua cidade ou se não vende, como que é. Então, bora lá! A maioria dos produtos que eu vou mostrar para vocês, eu comprei todos lá na 25 de março, que querendo ou não é o lugar onde se concentra a maior venda de produto, de marcas diferentonas. Muitas vezes as marcas se expandem, né? Vão para os outros lugares e outras não, acabam ficando por ali mesmo. Mas me conta aí se tem alguma marca na sua cidade que você vê pouco as pessoas falando sobre ela. Eu sei que muitas vezes quando a gente fala de maquiagem baratinha, as pessoas vêm com Vult, Dylos, Ruby Rose. Mas eu, Jéssica, pelo que eu vejo por muitos dos produtos que eu vou mostrar para vocês, eu considero esses tipos de marca maquiagens de preço mediano, assim, sabe? Mas essas aqui são realmente baratinhas. E aí eu quero mostrar para vocês e a gente vai conversando. Vou começar com o hidratante e vou usar esse produto que é o Glowish, da Fashion Mimi. Essa é uma influenciadora maravilhosa que ela tem a sua marca de maquiagem e eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre os produtos dela. A gente sempre quando fala sobre marca de blogueira, né, a gente pensa em Mari Maria, Bruna Tavares, Boca Rosa. Mas, nossa, a gente tem tanta influenciadora e maquiadora com marca própria e que os produtos são tão bons que a gente não vê muito, né? E esse produto dela em específico é muito bom, tem uma textura super hidratante, deixa um vício na pele lindíssimo. Eu adoro esse produtinho dela. Ó, hidratei a minha pele. Agora a gente vai para a base. Muitos produtos que eu vou mostrar aqui, alguns deles não deram continuidade, as marcas acabaram encerrando suas atividades. Mas, ainda assim, eu decidi trazer para mostrar para vocês. Essa aqui é uma marca que eu só conheci realmente a base deles e eu amava, que se chama Glossmi, Glossmi, Glossmi. Não sei como fala, minha cor é a número 1. Eu adorava usar essa base e eu quase nunca vi ninguém falando sobre a bonita. Ela é uma base super boa, tem uma cobertura muito boa mesmo. Eu já mostrei ela diversas vezes aqui para vocês. Ela tem uma aparência, deixa a pele bem bonita, sabe? Não deixa a pele feia, carregada, estranho. Mesmo tendo uma super cobertura. Comprei, provavelmente, também lá na região da 25 de Março. E hoje em dia eu quase não vejo nem essa base para vender, como nenhum outro produto dessa marca também. Me conta aí se vocês já testaram os produtos deles. Olha que linda que a pele fica. A pele fica realmente com a aparência muito bonita. Ela é levemente amarelada para mim, mas tudo bem. Corretivo. Esse aqui é a minha paixão. Eu acho que pouquíssimas pessoas conheceram essa marca. Eu lembro que na época que eu comprei o produto e tinha vários outros produtos da mesma marca, eu achava até que era da loja da 25 de Março, que é a Fashion Makeup. Mas não é. Fiquei sabendo que não é. Mas é, gente, o meu já não tem quase mais nada. Mas é da marca Fashion. Vocês já ouviram falar nessa marca? Vocês já testaram os produtos? Eu sou completamente apaixonada por esse corretivo. Eu uso ele até pouco porque eu ainda frequento a loja da Fashion e não encontro mais os produtos dessa marca. E eu só encontrei por lá. Então eu uso um pouquinho. Não sei se a marca encerrou as atividades ou coisas assim. Mas é um corretivo de excelentíssima qualidade que eu nunca vi ninguém falando sobre. Mas, ó, ele é lindíssimo. Por que vocês acham, hein, que essas marcas são um pouco faladas, pouco conhecidas? Será que é porque elas não expandem para outros lugares? Por que não vende? Por que não investe em divulgação? Então, gente, querendo ou não, a internet é o maior meio de divulgação que pode existir na face da Terra. Nossa, eu nunca vi ninguém falando dos produtos dessa marca. E eu adoro esse corretivo. Eu acho ele, tipo, perfeito. Olha que lindo. Pro contorno, eu escolhi um pó compacto mais escurinho que geralmente eu uso. Mas eu confesso que eu nunca vi ninguém falando sobre essa marca. Mas eu já fiz até publi pra ele, vocês acreditam? Nossa, eu adorei na época que eu fiz. E nunca mais vi ninguém falando sobre. Quando eu vou na 25, eu ainda encontro os produtos dessa marca pra vender e algumas outras novidades também. Mas não sei porque não é tão conhecida. É a marca, ó, Super Poderes. Esse aqui é o pó compacto. A cor dele é o pó de festejar. É um marronzinho bem bonito. E eu adoro pra usar de contorno. A minha pele fica bem bom. Os produtos são muito bons, assim. Mas não sei porque não tem tanto sucesso, sabe? No quesito de muitas pessoas conhecerem. A galera que eu acompanhar aqui falar sobre. Geralmente, quando eu vejo essas marcas que eu tô mostrando, é sempre de gente querendo, nossa, vou testar maquiagem 10 reais. E aí, menospreza, grava o vídeo, joga fora os produtos e acabou, sabe? Quase não vejo as pessoas usando, de fato, os produtos. Nem que seja só pra gravar vídeo, mas acrescentar eles em outros vídeos. Não só esse primeiro de testar. Mas é isso. Blush. Eu trouxe também de outra marca que eu acho que deu uma paradinha, assim, nos lançamentos. Lançaram os produtos básicos e aí depois nunca mais vi mais nenhum lançamento. Mas que eu amava de paixão. É a Kenup. Esse blush é na cor 124. Nossa, eu usei muito esse blush. Achei ele lindíssimo. Ele é um tom de rosa queimado. Maravilhoso. Pigmentadíssimo. Os preços também são muito bons. Não sei por que não falam tanto desse... Dessa marca. Porque os produtos realmente são excelentes, tá? Excelentes. É uma marca que tem, se eu não me engano, eles têm base. Mas eu não lembro se eu já testei a base. Eu sei que eles têm corretiva. Acho que o corretivo eu já testei. Eu adorava. Blush, iluminador, não lembro. Eu sei que tinha paleta, batom, gloss. Nossa, quase não vejo ninguém falar sobre essa marca. Iluminador. Outra marca também que eu acho que deu uma repaginada, assim, nos seus produtos. E aí a gente vê que eles estão mais focados em produtos pra maquiadores. Mas eu ainda assim vejo poucas pessoas falar sobre. É a marca 3. Mas esse meu iluminador aqui eu acho que não vende mais. Mas eu lembro que na época estourou absurdamente esse iluminador. Principalmente quando a Letícia de Paula usava ele nas modelos. E aí era, tipo, o maior estouro do universo. Esse iluminador realmente era muito sucesso. Mas eu lembro que na época a marca acho que só tinha iluminador mesmo. Porque eu não me recordo dos outros produtos. Ele é, ó, literalmente um pequeno raio de sol. Muito, muito bonito mesmo. Eu guardo porque eu acho fofo. Ó, que lindo. É que na época também a gente usava muito iluminador, assim, aquela coisa bem lata, sabe? Hoje eu acho que o povo não tá mais nisso. O negócio agora é clean girl. Mas ainda assim, eu amo. Eu sou louca pra testar os corretivos deles. Muita gente fala que é parecido com o da Maquie. E fala que é muito bom. Qualquer dia se eu achar pra comprar, eu compro. Pra selar a pele, eu vou usar o pó também da Fashion Mimi, que eu acho esse pó muito bom. É o Mais Selfie. E a cor é a Embrace. Ai, gente, eu sempre sinto que eu tô falando errado. E eu tenho certeza que eu tô falando errado. Mas, gente, esse pó é muito bom. Eu vou tirar aqui o excesso. E aí, com a nossa esponjinha, eu vou dando batidinhas. A única coisa nesse pó que eu não amo é o cheiro. Ele tem um cheiro, sabe do quê? Quem já usou vai lembrar o pó da Paiô. Quem lembra do pó número 5? Acho que é 5, não era? Que tinha brilho. Então, tem aquele cheirinho de vó, sabe? Bem cheirinho de vó. Mas é o único problema que pra mim nem é tanto assim um problema. Porque a qualidade do pó supera qualquer cheiro. Ele é muito bom. Vou finalizar com um pouco de brume. Eu trouxe de uma de uma marca que eu amo esse produto. E eu não vejo quase ninguém falar sobre também. Que é a marca Better Me. Better. Não sei se é assim que fala, né? Vocês sabem. Essa bruma é muito boa. Eu sinto que ela deixa a pele muito revigorada. Esse efeito mais hidratante. Vibe da Nina Secrets. Eu adoro essa bruma. Tipo, eu adoro muito. E eu ainda vejo essa marca vendendo na 25. Então, se você tiver a oportunidade e quiser comprar, corre. Deixa eu aproveitar pra passar a hidratante labial. E já falar também dessa marca aqui, ó. É uma marca nova lá na 25 de março. Se chama Lenf. Não sei se é assim. Esse aqui é um gloss. Que tem cor. Ele é vermelhinho. Muito hidratante. A marca tem vários outros produtos. Eu lembro que eu comprei base. E não lembro mais o quê. Mas muito bom. Muito bom. E eu quase não vejo ninguém falar sobre. Eu já tinha passado a pastinha na minha sobrancelha. Agora eu vou só dar uma leve... Sabe? Só uma jogadinha assim de cor. De lápis. Só pra dar uma leve preenchida. Ó, pele finalizada. O que vocês acharam? Gostei, hein? Agora a gente vai para os olhos. E quando eu tava procurando eu achei vários palhetinhos assim de marcas um pouco não tão conhecidas. Mas eu trouxe essa daqui que eu nunca vi ninguém falando sobre. Tipo, nunca. E foi uma marca que também encerrou as atividades. Pelo que eu vi no Instagram. Há um tempinho eles encerraram as atividades. Também foi uma marca que eu conheci através da 25 de março. Eu acho os produtos impecáveis a qualidade. Talvez o problema de não ter dado tão certo ali é que os preços eram um pouco mais altos. Tipo, a base acho que era quase 100 reais, sabe? Então ali na 25 eu acho que as pessoas podem ter estranhado um pouco. Mas não que a qualidade não seja boa. Gente, é impecável. E é a marca Mayana. Eu tenho duas paletas. Gente, é que eu fiquei sem volta de nada. Meu Deus! Meu Deus! Ai, que susto! Eu tenho duas paletinhas deles. Eu lembro que na época eu paguei 64, 65 no atacado. Então eram paletas realmente com preço bem altinho. E aí eu tenho essa daqui que eu acho que é a que eu vou usar. Que se chama Sleek Lighter Girl. E temos essa que se chama Starlight. Também é bem bonita. Vamos fazer um olho que eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer. Mas acho que eu vou fazer uma pálpebra à luz. Faz tempo que eu não faço, né? Vamos tentar. Quero fazer algo mais de rosado porque tem uma sombra aqui que eu acho ela lindíssima. Essa, ó. Essa rosadinha. Um pouco dessa com brilho. Fica perfeito. Vou começar aplicando o roxinho, ó. Que vai fazer o fundo do nosso olho. Ai, meu olho tá querendo chorar. Ó, dou batidinhas aqui no final. Aplico bastante sombra. E vou aplicar aqui dentro também. As sombras são super pigmentadas. Muito boas. Vou pegar aqui o próprio pincel e levemente esfumar a borda desse olho. E aí agora sim, eu vou pegar outro pincel e vamos vir com o rosa. Essa cor aqui, ó. Ô gente, tudo que eu tô mostrando pra vocês é assim. É o meu achismo, tá? É o conteúdo que eu acompanho, né? Eu não vejo as pessoas falando. Pode ser que tenha, claro. Que nem as marcas têm que vender pra alguém. Mas é tudo baseado no meu achismo. Vou voltar com o roxo, porque eu achei que ele deu uma marcada aqui no final. Volto com o rosa pra esfumar mais um pouco. Acho que eu tô querendo macrimejar. Vai ficar mais ou menos assim. Eu tô achando que esse roxo acabou colando na pálpebra que tava úmida. E tá querendo manchar. Mas vou deixar assim. Agora eu vou vir com a corzinha rosa. Esse aqui, que é lindíssimo. Essas sombras cintilantes é muito bonita. E eu vou aplicar aqui no meio. Olha isso! Nossa, gente. Que rosa lindo. Eu vou aplicar só aqui no meio. Quase até lá na sobrancelha. E com o pincel do rosa, sujo do rosa, eu vou esfumar essa borda. Vou dando, ó, batidinhas e puxando ao mesmo tempo. Eu tô lacrimejando. Que triste! Ó, vai ficar mais ou menos assim. Vou pegar um pincel menor e o nosso roxinho. E vou esfumar aqui abaixo. Aí depois eu volto com o outro olho pronto. Fazer um esfumado bem sutil, porque eu tô querendo lacrimejar. Então, se eu tacar de sombra aqui, vai ser pior. Com o mesmo pincel, vou pegar o tom rosinha. E vou esfumar também. Assim! Não vou deixar muito marcado, não. Agora eu vou fazer esse olho aqui. Já aproveitei e colei os meus cílios. Olha que lindo esse olho, gente. Nossa, eu achei maravilhoso. Faz tempo, realmente, que a gente não faz esse estilo de maquiagem. Eu acho que é uma técnica que dificilmente a gente vê por aí. Eu contornei os lábios com lápis Nude Rosé, da Rubikiss, que eu amo. E aí eu vou finalizar com esse gloss. Infelizmente, a marca também não existe mais. Mas eu era alucinada por essa marca. Até hoje eu tenho os produtos e ainda uso. Porque eu acho que é uma marca maravilhosa. Que é a Veridica It. Gente, quase não vejo ninguém falando da marca. Hoje em dia eu até entendo, né? Porque a marca não vende mais. Mas até quando vendia, eu acho que as pessoas não falavam tanto, sabe? E a marca é tão boa. Os produtos são tão bons. Esse gloss é lindíssimo. Eu lembro que na época eu surtei quando eu vi ele. Ele é um rosinha com bastante brilho. A cor dele é Diamond. Agora calma aí, que eu já venho da close. E tcharam! Maquiagem finalizada. O que vocês acharam? Ai, eu amei! Amei essa maquiagem. Achei muito, muito, muito linda. É, quero saber muito o que vocês acharam. E se vocês concordam que esses produtos são realmente poucos conhecidos. Se você já testou algum desses produtos e acha que eles mereciam mais fama. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo desse, né? Marcas que eu acho que merecem muito mais fama. Porque são maravilhosas. Comenta aqui se vocês querem. Vamos ver essa maquiagem lá no celular. E olha só a nossa maquiagem. Que belíssima! Ó a pele, iluminador, blush. Ó os olhos, que maravilhoso. A boca. Achei que a maquiagem ficou linda. Olha ela aqui de longe. E ela aqui de pertinho. Vocês gostaram? Muito brilho. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Que é super importante. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!